Olha só, olha só, olha que legal. Olha lá, bonito. Olha, mentira. Olha só, olha só, olha só, olha só. 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 o cara é foca todo mundo pô sim bora leva aqui Aí eu me lasquei agora Agora eu me lasquei Porque o que deu ali Cara, 10 assistências 10 assistências Suporte supremo dessa partida A Bjorn tá com todas as skills 8, Liliana com 7 Joke com 5 Deu 10 assistências Vamos aqui no meio da bagaceira Sangue no zói Tando na desgrama toda Batendo aqui, eu tô odiado Ui, aqui, canga pequena Pois eu vou mudar uma lança boa em você Ui, essa lança ia pegar, viu Essa lança ia pegar, viu Vitória Com 4 atiradores, miada Ele é ADC, Django, Suporte Você é o bichão mesmo, hein Não é isso, cara Eu fiz o papel de ADC, Django, Suporte O cara é todo Caralho, miada Ganhamos ainda Tivemos sorte que a composição dos caras não foi boa Eles foram vacilões, cara Não fizeram a composição boa Pra ADC, porque se você mete aqui Um Murad, um Zee, um Killen Kriknak, um Zuka, um Wukong Airi, tá ligado Sei lá, véi Has Pô, qualquer herói pra chegar na back Matar, boostar Eles venceriam, véi Caralho, viado A galera da Atalive tá pedindo pra postar Então bora postar, editor Edita essa daí Bota lá no canal, meu querido Compre com 4 atiradores 4 atiradores Slims Jungle Joke Home Que teve 10 assistências junto comigo E 5 Kill Então ele fez papel de suporte aí Liliana teve 10 assistências também Caralho Maluco Só teve pontuação baixa mesmo Foi até o Anas Que foi a única negativa aqui Peraí, deixa eu mostrar esse placar correto aqui Pra ficar bonito no vídeo Bora tirar a câmera Olha isso, cara Só teve placar ruim Essa pontuação ruim Foi só até o Anas, cara Que foi 7.0 Que não é uma pontuação tão baixa A pontuação baixa eu considero Abaixo disso Agora a partir de 7 A pontuação legal A partir de 7 A pontuação que Não foi um cara que prejudicou o jogo Tá ligado A pontuação passou de 7 Não prejudicou tanto o jogo E ela deu uma quantidade legal de assistência 7 ali Porém teve a menor quantidade de assistência Menor quantidade de Kill E foi a que mais morreu Então sendo assim Teve a menor pontuação da nossa equipe O dano causado maior Acabou sendo do Yorn E do Joker Logo em seguida Veio o meu dano causado Que ficou em terceiro O menor dano causado Foi da Tel Anas também Porém Ela teve o maior dano sofrido Então tá aí Tel Anas foi o tanque da equipe Galera Tel Anas foi o tanque Joker foi o home Foi o nosso suporte Eu fui o Django Barra suporte E o nosso Solo lane Lá na side Da side Do demônio E a Tel Anas lá na bot Que compa Galera No histórico aqui Da partida Eu não tinha nem visto Cara Alice Era o Tel Tá ligado O Tel da gel Joga bem pra caramba E acabou Sendo do maior Nesse game Cara Eu acho que essa comp Nossa com o 4DC Funcionou Alonova Usar esse daí No mundial Deu certo Contra a gel Aqui Na solo O Tel também Tá na solo Briga justa Brincadeira à parte Ele de suporte Não tinha como fazer Muita coisa Na verdade Também né Cara Suporte Não vai carregar Jogo Se os caras Foram vacilando Botaram ali O QGraft E a Lindy E acabaram vacilando Porque na verdade O problema Não foi nenhum jogador Do time adversário De ser ruim O problema Foi a seleção Dos heróis Que eles fizeram Eles escolheram Heróis Que não foram As melhores opções Pra uma comp Full ADC Com uma comp Full ADC Você vai pegar O Graft Não vai Você tá maluco Você não vai pegar O Graft Com uma comp Full ADC Não vai Você pode colocar Quem Nascerzlane Zuka Airi Você tem que botar Alguém que chegue Na back Exploda Até o Tulem Que conseguiu Matar bastante Mas sei lá Se fosse um Raiz Talvez Eu acho que seria Uma opção melhor Mesmo o Tulem Tudo muito forte Mas o Raiz Só com o ultimate Ele explode quatro De uma vez Ele faz Pentakill A galera junta Tudo ADC Ele acerta uma Já era Tá ligado Ele tem mais facilidade Pra isso O Tulem É mais complicado Ele não vai conseguir Chegar nos ADC Pra poder explodir Lindis Foi calterada Pelo Joker Então acabou Que eles perderam Pelo Pix Também Então Tá aí Na moral Eu não entendo Cara Olha isso Galera O Conde Ali que é o Tulem É conquistador Também Então porra Eles tinham Um conquistador Um cara que é Conquistador Que é o Tulem O cara conquistador 66% De winrate Melhor do servidor De Liliana 3.000 partidas O Theo também Conquistador Tá no mestre ainda Mas foi conquistador No último season Da Geo Então tinha um profissional Outro conquistador A Lindis é o que? Porra O winrate da Lindis Viado 68.6 Galera Os malucos são bons Viado Nós não ganhamos Pra noob Nós ganhamos Pra um cara da Geo Um conquistador Esse daqui É um ex-conquistador Também Aí andei W É um ex-conquistador Lá Maior posição Conquistador 68.6 De winrate 2.000 Cacetada De partida O maluc Vamos ver o maluc Porra O maluc também Era conquistador Puta Que pariu Viado Então resumindo Foi um time Com 4 ADC Contra um time De conquistadores Incluindo Profissional Viado Não Só falta o último cara Ter sido conquistador Também no último aciso Pelo menos Um diamante Tinha no time Deles Pelo menos Um diamante Tinha no time Que era o Killcrawl Agora nosso time Aqui rapidão Liliana Mestre Última temporada E Orne Mestre Última temporada Theo Mestre Última temporada Em rede Tudo baixo E o último cara Aqui também Mestre Última temporada Nenhum conquistador Nessa equipe E eu também Mestre Na última temporada Eu também Nunca fui conquistador Então foi uma equipe Dos caras Que nunca foi Porra nenhuma Contra um time De conquistador Com 4 ADC E ganhamos Ó Eu sei Acontece Mas que é engraçado É caralho 4 ADC O time de cara Que nunca foi Porra nenhuma Contra Tudo conquistador Do outro lado Caralho Agora foi engraçado Aí Pesou Vitória Pesou Pesou Nice!